Gente, olha só, um outro assunto que tomou conta da internet foi a questão do abuso patrimonial. Eu vou te explicar o porquê. A atriz Suzana Werner comunicou o término de seu casamento com o ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César. Ela inicialmente foi lá e optou por não divulgar os motivos que a levaram a solicitar o divórcio do ex-goleiro. Mas em um vídeo publicado no Instagram, ela revelou ter sido vítima de abuso patrimonial e destacou que só percebeu a gravidade da situação depois do caso envolvendo a apresentadora Ana Hickman. Ela comentou que não tinha acesso nenhum ao dinheiro do casal. A gente vai ver um trecho do que disse a Suzana Werner. Estou saindo fora e a Suzana é por dinheiro? Não. Porque o amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer. Não olhar pra você, né? Tipo, tava bem difícil já há muitos anos. Eu sentia, eu sinto muitas necessidades que não são supridas. Enfim, ele tem as ideias dele, ele tem. Teve muita coisa que aconteceu também de dívidas que eu também fui saber no ano passado. Então, assim, é isso, gente. É muita coisa. Tá aí, gente. A Suzana relatando aí no Instagram dela o que aconteceu nesse relacionamento. E pra gente entender um pouco mais esse crime que tá sendo apontado pela atriz e pela apresentadora Ana Hickman também, a gente vai conversar com quem entende do assunto. A advogada Antília Reis já está por aqui. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente quer entender um pouco melhor isso. Se você puder começar na nossa conversa explicando o que seria esse abuso patrimonial e quais são as penas pra isso. Olá. Muito obrigada pelo convite. É um assunto que é bem importante mesmo, porque agora um caso vai puxando o outro. A Maria da Penha, ela acrescentou abuso patrimonial num dos tipos de violência que as mulheres sofrem. Antigamente, quando não havia esse acréscimo, a gente tentava enquadrar em apropriação indébita. Mas como sempre o abusador é a pessoa de confiança, né? Porque a violência patrimonial não acontece só entre marido e esposa, entre companheiros e companheiras, mas sim entre pais que cuidam da carreira de menores, entre filhos que cuidam dos bens dos pais. Então, era muito difícil a tipificação. Agora, com a Maria da Penha, existe o crime violência patrimonial, que é você utilizar a confiança da pessoa, geralmente com um grau de afetividade ou parentalidade pra você monopolizar a gestão financeira. Tem casos de mulheres que elas não têm nem acesso mais aos documentos. Elas não têm mais RG, não têm os cartões de banco, elas não têm acesso a nada. Vivem com uma mesada e são alijadas do mundo. Geralmente, elas deixam de trabalhar, elas passam a depender 100% do abusador. Então, não têm mais capacidade laborativa, elas estão fora do mercado de trabalho. Muitas desenvolvem transtornos psiquiátricos e psicológicos por conta do abuso. Tem casos que esse abuso é feito com violência, com arma e com outros tipos de violência psicológica, que faz com que a pessoa perca a capacidade laborativa por problemas psiquiátricos. Mas, doutora, uma dúvida que a gente tem aqui é a seguinte, como é que se comprova isso? Pensando, por exemplo, no caso da Suzana Werner. Como é que ela comprova que ela sofreu esse abuso e outras mulheres também possam fazer o mesmo? Olha, não é tão difícil, porque geralmente essas mulheres, elas não têm conta bancária delas, ou se têm conta bancária delas, muitas vezes elas recebem uma mesadinha para elas viverem e comprarem as coisas da casa, da família, nessa conta. Geralmente, elas não têm conta bancária, cartão de crédito, elas não têm vida financeira. Elas não têm vida bancária financeira. A maioria não tem. E quando tem, é uma conta ou um cartão específico para os gastos. Mas os gastos não são delas, geralmente são os gastos da família. Então, é fácil você comprar, comprovar. Mano, a senhora falou que, por exemplo, casos em que outros parentes fazem a gestão financeira também se classificam como abuso patrimonial. Então, recuperando aquele caso da Larissa Manoela, a gente poderia dizer que se enquadra nessa mesma categoria que o caso da Ana Rickman e agora da Suzana Werner? Sim, é um caso clássico. O caso da Larissa Manoela, inclusive, foi outro caso, né, que teve uma grande repercussão. E depois disso, muitas pessoas começaram a procurar e falar, puxa, eu vivia isso. Hoje em dia, nós temos muito mini-influencers, né, os novinhos que já ganham fortunas e os pais aqui administram porque têm um poder familiar. Nós temos cantores mirins, artistas mirins. Isso se enquadra em violência patrimonial também de menores. Pediu, não, senhor? Sim, doutor Antilio, é um prazer falar com você. Bom dia. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre uma discussão que a gente teve recentemente, que é o poder do juiz da vara de violência doméstica, decretar o divórcio liminarmente, de imediato, quando a gente está numa situação de violência doméstica, né? Esse caso, a gente repercutiu no caso da Ana Rickman, que ela demonstrou, tem um juiz da vara de violência, mas ele disse que, como tem uma questão de partilha de bens, ele não ia nem decretar o divórcio, isso deveria ser discutido na esfera civil, ou seja, uma barreira a mais contra exatamente a mudança que a gente teve na lei Maria da Penha. Eu queria a sua avaliação sobre isso e uma informação para quem nos assiste. Eu, particularmente, eu penso da mesma forma que o juiz. Então, eu vou fazer uma digressão para vocês. Antigamente, quando vinham pessoas procurando a gente para se divorciar, no caso, Maria da Penha, por violência, né? A Maria da Penha não é de agora, elas eram 100%, elas dependiam financeiramente dos cônjuges e moravam sob a égide deles, né? Então, você imagina, ela vem, procura o advogado, nós vamos na delegacia, faz o boletim de ocorrência, passa por todos os exames, ela volta para onde? Para casa. Onde está o algoz? Ela trata da prole como? Se ela depende dele financeiramente. E ela vai viver como? Que ela está fora da inserção do mercado de trabalho. Então, essa parte do divórcio direto veio para essas pessoas hipossuficientes, que não têm advogado, não conseguem o patrimônio, elas se desvencilharem do algoz com o divórcio, automaticamente com o divórcio. Elas já não precisam voltar para o local, a casa, né? Onde ela mora, que é o lugar onde tem a violência. E a Lei Maria da Penha, ela, na maioria das delegacias, em Barueri nós temos um exemplo, se vocês quiserem lá para olharem, elas já são inseridas no mercado de trabalho, já têm cursos especializados e existem abrigos que elas podem ir com os filhos para esse local e receber até um valor mensal até que ela seja novamente inserida no mercado de trabalho. Não faz muito sentido uma pessoa com várias empresas, grande patrimônio, ela se utilizar dessa divórcio mais rápido da Maria da Penha, se vai ter que ter a divisão de partilha, que é vara da família, então fica muito bem claro, né? Esse divórcio rápido, ele é para as pessoas hipossuficientes, as que têm que se livrar dos seus algozes para poderem ter uma vida, para poderem serem abrigadas, para poder voltar para o mercado de trabalho. Uma pessoa que tem várias empresas, que tem condição de ter advogado, inclusive particular, a questão do divórcio é questão de vara de família, né? Vai ser decidido na vara da família. A Maria da Penha, ela tentou acolher aquela hipossuficiente, que não tinha o que fazer e não tem um advogado para entrar com uma ação de divórcio, porque ela vai sozinha, ela não tem advogado, ela vai sozinha na delegacia, ela faz o boletim. E aí? Então, essa lei foi para ela ter o apoio de juristas, de advogados que são da defensoria, que entram já com o pedido de divórcio e ela consegue se livrar das amarras do algoz. Agora, uma pessoa que tem advogado, ela vai, ela entra com o divórcio liminar, ela entra com o divórcio liminar na vara da família. A outra pessoa, mesmo que não concorde, o juiz divorcia e depois ela faz a partilha em separado. Pois é, doutora... Então, eu concordo com essa decisão. Mas será que a Lei Maria da Penha não teria sido criada justamente não apenas visando a mulher mais pobre, mas a figura feminina? Porque o problema da Ana Hickman, no caso da agressão, também é o problema de qualquer mulher mais pobre que é agredida. Ou seja, você diferenciar as pessoas, se as pessoas são mais pobres ou mais ricas de acordo com a lei, isso não seria um erro jurídico? Mas, na realidade, não é diferenciar de acordo... A violência doméstica, ela afeta as mulheres por todo. Então, assim, por mais, sim, eu concordo com a senhora que a Ana Hickman tem poder aquisitivo, vai conseguir bons advogados, tem uma estrutura muito melhor do que outras mulheres. Mas apanhou da mesma forma, né? Sim, mas você pode, na vara da família, entrar com o divórcio com uma tutela, da mesma forma com o que a da Maria da Penha. As matérias são diferentes abordadas. O divórcio direto pela lei da Maria da Penha, você não fala de partilha, você não faz divisão de partilha, você simplesmente divorcia. Se ela tivesse entrado só com o divórcio pela Maria da Penha e numa outra ação com a partilha de bens, que isso é plenamente possível, não teria dado essa confusão de ritos, de procedimentos. Não sei se você entende. Não entendo, é uma questão burocrática. O problema foi a confusão nos procedimentos, porque você não pode fazer o divórcio da Maria da Penha dividindo empresas, dividindo bens, dividindo casas, o rito é outro. Você está divorciando o marido e a mulher, o companheiro e a companheira. Você não está pedindo o divórcio e a partilha, liminarmente, como foi aventado, que tinha até impedimento de entrar em empresas. A matéria é outra, as matérias são diferentes. Agora, doutora, tem uma coisa importante da gente destacar. A Suzana só tomou iniciativa depois do que ela viu no caso da Ana Hickman. Então, ou seja, lembra aquilo que a gente falou na semana passada ou retrasada aqui? O quão importante era a Ana Hickman se manifestar, se posicionar e realmente lutar pelos seus direitos. Ela inspirou várias outras mulheres que eu tenho certeza que não tem a visibilidade que a Suzana Werner tem a fazer o mesmo. Ou seja, a mulher tem que tomar a iniciativa nesse sentido. Doutora, muito obrigado, viu, querida, pela sua participação aqui no programa. A gente agradece muito o seu tempo. A advogada Antília Reis esteve conosco na manhã desta segunda-feira.